Não há lugar melhor do que na Tua presença Aleluia Como os anjos te veem Eu também quero Te ver Face a face O Teu amor Inevitavelmente me atraiu Estou indo cada vez mais perto De Ti E eu estou indo Pra um lugar da Tua presença Pra um lugar da Tua presença E eu estou indo Pra um lugar da Tua presença Aleluia Presença E tudo que eu quero é Te adorar e mergulhar Tudo que eu quero é Te adorar e mergulhar Nesse amor Em Tua presença A abundância de vida Em Tua presença A tristeza salta de alegria Em Tua presença Eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Pra Te adorar Eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Foi pra isso que eu nasci Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a Ti Senhor Oh, meu Senhor Aleluia E tudo que eu quero é Te adorar E mergulhar nesse amor Tudo que eu quero é Te adorar Tudo que eu quero é Te adorar E mergulhar nesse amor Em Tua presença A abundância divina Em Tua presença Em Tua presença A tristeza salta de alegria Em Tua presença Eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Aleluia Aleluia Foi pra isso que eu nasci Em Tua presença Eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Meu Deus Pois é isso que eu nasci Vocês Pra Te adorar Eu nasci pra Te adorar Pra Te adorar Pra Te adorar Meu Deus Meu Deus Pra Te adorar Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Aleluia 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 Amém.